Boa tarde turma, 20 para as 4, segunda-feira, o vento de leste, a lestada que chama, o vento mandando muita força, estou na Adelino Machado de Souza, vou lá do outro lado fazer umas entregas, vou sair registrando aqui a orla, eu notei uma alta no arroio, achei que a água ia só dar o resultado, a gente está sem luz aqui na Mostes, então a gente tem que andar aqui dentro, é onda, esse vento vai durar até amanhã, amanhã de manhã já vai entrar um vento mais fraco, bom, voltando aqui né, não chove, parou a chuva né, mais uma meia hora atrás, uma hora atrás estava batendo água, então vamos comigo até a ponte lá, vou fazer umas entregas de bolinha, não está churrendo, uma coisa boa, estamos aí, e aí chefe, tudo bom querido? deixa eu mostrar para vocês aqui o barquinho ó, eu vou dizer para vocês que a lagoa, a lagoa está se mantendo, está entendendo? o arroio é que está sentindo mais porque esse vento como vem de frente né, vou mostrar para vocês depois lá em cima da ponte, não que o arroio não está botando água para fora, está tendendo, mas esse vento dificulta mais ele, e dependendo do que está descendo, a extensão é criar barriga e não sair né, é expandir para fora, para os lados e... vamos lá, eu tenho um termômetro ali, eu tenho uma régua ali que eu fico... e aí, que eu fico monitorando né, então... eu vou mostrar para vocês... Buenas! Como é que está? Como é que está? Como é que está o senhor, tudo bom? Sim. Deixa eu falar contigo aqui, vamos atacar o Flavinho aqui ó, subiu o arroio ou não? Não, um pouquinho de coisa. Um pouquinho de coisa? Um pouquinho de coisa. Comeu os bolinhos ou não? Não, não comeu oito de noite. Eu quero saber como é que ficou, porque ele é de brócolis viu? Tá, mete bronca. Então tá... Essa alta que deu no arroio aí, a gente percebeu. Pouca coisa, mas subiu. Então... A lagoa aqui está bem baixa ó, está lá no fundo ó. Ela estava lá no jambolão, agora só está a espuminha pegando no jambolão. Vai a gente ficar de refém né, de qualquer chuvinha, a gente ficar apavorado aí. Meu Deus do céu. Que que é isso? O que vai ser da gente? A gente está no mato sem cachorro né, porque... Acontece as coisas e... Dizem que já está botando água pelo ladrão lá em Monte Negro, lá já estão evacuando casa. Olha aí. Olha como está bem reto, olha pelo vento da palmeira ó. Está bem de frente ó. Esse vento aí é... O vento aí é cruel. O bom é que não chove né. O tempo não está muito santo, as nuvens carregadas, mas... A gente vendo lá no horizonte, lá como está ó. Já está clareando para lá ó. Aqui está mais fechado um pouco aqui para cima. Mas como está tocando... Está tocando para fora... Esse vento para... Amanhã está marcando... Tempo nublado assim. Deve ficar assim, desse jeito assim né. Cinza né. Mas... Sem chuva. O... E o vento muda também né. Depois eu... Informo qual é o vento que vai entrar. Mas é um vento terral né. O vento que vem da terra para dentro. Vai ser o contrário. Muitas coisas ainda para recolher. Buenas. Tudo bom? Oh glória. A gente vai ver como é que vai estar em cima do arroio ali da ponte. Eu creio que deve ter... Deve ter onda. No arroio. Eu não estou nem aí para o vento ó. Eu estou preocupado é com a chuva. A chuva tem que parar. Eu achei que ele ia meter a moto por cima de mim. Ele é abençoado. Vamos ver aqui ó. Olha lá ó. Antes estava tudo meia pista ó. Agora já está... Já estava entrando água lá ó. A garça pescando. Agora a gente vai ver lá do outro lado lá ó. Então ali pela rua ali a gente já viu que... Que ontem... Tinha meia pista com água e meia seca. Agora já está... Lá no fundo lá já tem... Já tem água. Ah meu Deus do céu. Ponte. Olha a ondulação desse arroio. um nível... Um... é... um... 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 Coisa de cinema Não é fácil, hein? Aí a ondulação dele, ó Isso é vento e correnteza, né? Correnteza saindo e o vento entrando Acontece essa onda, né? Boa tarde, bom turma Olá, queridos Pois então Tamo na luta Aqui Hoje de manhã não tava no portão aqui do Fernando E agora já tá Então E é o primeiro dia, né? Da ressaca, né? De segunda, né? Quer dizer, é o dia de sábado Esse é o reflexo de sábado Da chuva de sábado, né? Esse crescimento Aí amanhã é de domingo E assim por diante Um bafafá com essa balsa aí Que não é brinquedo Hoje teve as gurias lá no clique Vai saber o que vai dar, né? Vambora Então Vamos fazer um apanhado geral aí Da nossa Da nossa volta aí O vento leste A lestada que a gente chama Vento de frente Um vento Que acredito que esteja Na casa dos 20, 26 Por aí no máximo Km por hora Teve uma alta De leve no arroio Não chove Então isso é muito importante Eu não sei aí Turma Da onde vocês estão me escutando Me vendo Se na região de vocês Como é que está, né? Podiam Colocar aí o feedback Pra nós aí Nos comentários aí Interagir E me contar Se está chovendo aí Na região de vocês E Eu estaria muito agradecido Né? Segundinha Já Né? Trabalhando Vou fazer umas entregas De bolinho Foi esse o apanhado geral Então turma Eu quero desejar Uma boa tarde Pra vocês Vocês fiquem com Deus Tudo certo Qualquer coisa Me prende o grito aí Que a gente está junto Tá, queridos? Beijão pra vocês aí Até amanhã Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri